Black Friday Ikezaki, o ponto de encontro dos especialistas em beleza. A maior loja de cosméticos do Brasil com novidades, cursos e os melhores preços. Kit Ako, shampoo mais condicionador, cura fios, R$ 45,90 cada. Na compra do kit, ganha uma ampola mega dose. Secador Liss Titanium Black 5x de R$ 37,80. Na compra do secador, grátis uma chapa Passione. Creme dental Colgate Sensitive Pro Alívio, leve 3, pague 2. A unidade sai R$ 7,93. E você concorre a dois carros. Um pra você. E outro pro seu profissional de beleza. Vem pra Ikezaki! Vem!